Participe da inauguração do Tempo da Assembleia de Deus Congregação Rio Grande Neste sábado 12 de dezembro de 2020 Às 18 horas e 30 minutos Participação Banda Átrio, Banda Chama Viva Pregador Antônio João, Cantoras, Vanessa e Irielma Você amigo, você irmão, você povoado Rio Grande São nossos convidados de honra e todo especial Para virem juntos celebrar, cultuar, prestar louco e gratidão ao Rei Jesus Na certeza de que Deus tem uma bênção especial para você Agradece as missionárias, pastor local e Tatiana Mendes Venha junto louvar o Senhor Jesus A tua hora chegará ao tempo pra tudo Agradece as missionárias, pastor local e Tatiana Mendes